Amigo, o que você faria se você ganhasse um carro zero quilômetro hoje? Olha, eu iria aproveitar bastante, já não estaria andando a pé com ele no colo aqui. Vou dar o Glória e receber o carro novo! Eu acho que primeiro eu ficaria bem assustada, né? Porque eu não tenho tanta sorte assim. Em Itapevi, a sorte bate na porta de quem paga o IPTU em dia. E no dia 1º de dezembro, a prefeitura vai sortear um carro zero quilômetro pelo IPTU premiado. Quem não está em dívida com o IPTU, concorre automaticamente. É só checar os números da sorte que estão no carnê e aguardar o sorteio que será realizado pela Caixa Econômica Federal. Você pode concorrer a outros prêmios, notebook, TV 42 polegadas, smartphone, tablet e bicicleta. Ah, é bom, né? Já tem que pagar IPTU, sabendo que ainda pode ganhar um carro, tá ótimo. Graças a Deus que o melhor tá tudo em dia. Graças a Deus que o melhor tá tudo em dia.